Amiga, eu posso dizer que eu considero assim, sou um senhor, eu tive a honra de me aproximar política e hoje posso dizer afetivamente ao longo de muitas conversas que fizemos, eu já tinha uma admiração pelo trabalho político e que hoje tenho o prazer de ter uma afeição muito grande pela Vitora Eloísa e na pessoa dela que é hoje implementar todos os militantes, todas as militantes do partido verde, implementar também o meu amigo, companheiro José Carlos, presidente do PTC, uma pessoa dele que implementar todos os militantes e militantes do PTC, o meu companheiro da guerra Edson Souza, o Edson eu já conheci o homem a data, já tomamos muita fé na casa deles, já conspiramos a favor do bem, muitas vezes e o senhor pessoal é saudar os nossos valorosos companheiros do PSB. Olha, minhas palavras aqui vão ser breves, a gente deseja com a honra e com a alegria estar presente na convenção do PB e do PTC, quero desejar a todos e todas candidatos e candidatas eu considero que todos nós, PT, PTC, PDB, PSB, temos uma grande responsabilidade. nossa cidade, nossa querida cidade do divino, Divinópolis, ela chega ao seu centenário com muitos gargalos e enormes problemas, alguns desafios a serem enfrentados e a serem superados. Divinópolis, ela se afirmou ao longo do seu primeiro século de existência, ela se afirmou em uma cidade de polos, em uma cidade de polos, em uma cidade de...